E aí fãs de MMA, hoje eu trago pra vocês uma grande novidade. Como vocês sabem, eu já tenho meu quadro de história, onde eu conto a trajetória completa de vários lutadores, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui o link pra você acessar a playlist. E hoje eu vou começar com um novo quadro que também é parecido, que é a história de certas lutas, lutas históricas, lutas marcantes, que ocorreram no MMA. Vamos relembrar toda a linha narrativa que resultou nesse confronto, e também, claro, relembrar a luta em si em detalhes. E para começar com o chave de ouro, eu resolvi falar do duelo mais assistido de todos os tempos, que ocorreu lá no UFC 229. E claro que eu tô falando da luta entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Vamos lá, eu não vou te tocar, eu não vou te tocar. Vamos começar de frente a frente, vamos começar a olhar os olhos, cara. Não se tocar em um outro, por favor. Você foi. Você foi. Você foi. Você foi. Vamos primeiro falar da linha narrativa antes da luta. Muitos acreditam que Khabib e McGregor só se conheceram em 2018, que foi o ano em que a rivalidade entre os dois realmente pegou fogo. Só que, na verdade, foi bem antes disso. Para quem não sabe, os dois atletas já se conheciam lá em mais ou menos 2014, quando os dois já eram nomes em destaque de suas respectivas categorias. Inclusive, tem uma foto dos dois juntos, que foi quando Khabib foi cumprimentar o irlandês dentro do vestiário antes da luta dele. E quando esses encontros assim aconteciam, o clima entre os dois lutadores sempre foi pacífico, calmo. E essa neutralidade acontecia justamente pois eles atuavam em duas categorias diferentes. McGregor era do peso pena, 66 quilos, e Khabib do peso leve, 70 quilos. Então, na teoria, nenhum dos dois entraria no caminho do outro. Então não havia essa necessidade de virarem inimigos. Só que tudo mudou em dezembro de 2015, quando Conor McGregor nocauteou José Aldo e se tornou campeão da categoria dos penas. Logo após a vitória, o irlandês deixou bem claro qual era o seu objetivo. Ele queria desafiar o campeão dos leves para se tornar o primeiro lutador a ser campeão de duas categorias ao mesmo tempo. Na época, o campeão da categoria dos leves era o Rafael dos Anjos. E logo após a sua vitória sobre Donald Cerrone, o brasileiro aceitou o desafio de McGregor e a luta entre os dois campeões foi agendada para março de 2016. Apesar da empolgação dos fãs, o russo Khabib Nurmagomedov com certeza não ficou satisfeito. Ele acreditava que era injusto McGregor entrar na categoria e disputar o cinturão logo de cara, sem ao menos ter lutado com o atleta do ranking ou ter defendido seu título dos penas. O curioso era que o próprio Khabib já venceu o Rafael dos Anjos. Quando ele ainda não era campeão. Mas infelizmente, o russo não conseguiu disputar o título por causa de diversas lesões que o afastaram do esporte por um certo tempo. E falando em lesão, a luta de McGregor e dos Anjos acabou sendo cancelada por conta de uma lesão no pé do brasileiro. Infelizmente, os principais nomes da categoria não puderam substituir dos Anjos, incluindo Khabib, que estava programado para enfrentar Tony Ferguson no mês seguinte. Dessa forma, Nate Diaz foi escalado para enfrentar McGregor e a luta não valia mais um cinturão, e ela passou a ocorrer na categoria dos 77 quilos devido ao pouco tempo de preparo de Diaz. McGregor topou essa nova condição E para a surpresa do mundo inteiro, Nate Diaz venceu Conor McGregor por mata-leão no segundo round. Depois da derrota, os planos do irlandês de conquistar o cinturão dos leves foi interrompido. Isso porque ele estava sedento por uma revanche contra Diaz. O UFC concedeu essa oportunidade para McGregor e a luta foi marcada novamente na categoria dos meio-médios. A pedido do próprio irlandês, que insistiu que o segundo confronto acontecesse nas exatas mesmas condições como da primeira vez. Enquanto isso, a luta entre Khabib e Tony Ferguson foi cancelada devido ao americano sofrer de pneumonia. Khabib então enfrentou o substituto Daryl Rauscher e de forma implacável ele conseguiu vencer a luta e assumiu a primeira posição do ranking da divisão. Em agosto de 2016, McGregor enfrentou Nate Diaz novamente e após uma batalha sangrenta e acirrada de cinco rounds, o irlandês conseguiu concretizar sua vingança por decisão majoritária dos juízes. Agora, a missão de McGregor voltou a ser conquistar o cinturão dos leves, que agora estava na mão do americano Eddie Alvarez, que nocauteou Rafael dos Anjos no primeiro round. Alvarez topou o desafio, mas não aceitou o preço proposto pelo UFC. Ele estava pedindo um cachê maior. Khabib também esperava enfrentar Alvarez pelo título, já que ele era o primeiro do ranking e vinha de sete vitórias em sequência. Cansados das exigências de Alvarez, o UFC resolveu mandar um ultimato. Era óbvio que a organização queria que Alvarez e McGregor acontecesse, só que ele precisava aceitar o preço. Dessa forma, em uma manobra bastante polêmica, o UFC enviou dois contratos para Alvarez. Um contrato para enfrentar Conor McGregor em novembro de 2016 no UFC 205, e um outro contrato para enfrentar Khabib Nurmagomedov na mesma data. A intenção dessa manobra era forçar Alvarez a aceitar a luta contra McGregor, que apesar de não ser a mesma fatia de pagamento que ele estava exigindo, ainda era muito mais do que ele receberia contra o russo, que naquela época ainda não era um nome muito popular. Khabib e McGregor também receberam seus respectivos contratos, só que aí vai a grande bomba. O contrato do russo era falso. Não só o dele, mas aquele que o Alvarez recebeu para enfrentar o Khabib também não valia nada. Era apenas um instrumento para forçar o americano a assinar o duelo contra McGregor. E sem saber desse pequeno detalhe, Alvarez assinou o contrato para lutar com o irlandês para não perder o grande cachê que estava por vir. O duelo então foi marcado para o UFC 205, que era o evento mais importante da organização em 2016, pois ele marcava o retorno do UFC a Nova York, após décadas de batalhas judiciais que tentavam a aceitação do esporte no estado. Apesar de sua completa insatisfação, Khabib também foi escalado para lutar na mesma noite contra o americano Michael Johnson, no card preliminar. O russo não só finalizou Johnson de forma dominante, como também mandou recados para Dana White durante a luta. Após massacrar o americano, Khabib deu início ao trash talk entre ele e Conor McGregor. Mais tarde, na mesma noite, Conor McGregor enfrentou Eddie Alvarez e simplesmente humilhou e massacrou o campeão de forma implacável, diante de todo o público presente no Madison Square Garden. Após levar Alvarez à lona três vezes no primeiro round, McGregor aplicou a sequência derradeira que liquidou a fatura e, dessa forma, a história foi escrita. Conor McGregor era o primeiro duplo campeão da história do UFC. Após a luta, McGregor abriu mão do Cinturão dos Penas para lutar apenas na categoria dos leves. Ele também anunciou que sua namorada estava prestes a ter um bebê e que ele ficaria um tempo fora para cuidar de seu filho. Ao mesmo tempo, cobiçando alcançar conquistas ainda maiores, Conor McGregor, juntamente com Dana White, presidente do UFC, começaram a tentar negociar uma super luta de boxe contra o lendário Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Sabendo que McGregor não voltaria tão cedo, o UFC agendou Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson valendo o Cinturão Interino da Divisão dos Leves. Só que, infelizmente, Khabib foi hospitalizado devido a problemas no corte de peso e o duelo entre os dois foi cancelado mais uma vez. Kevin Lee substituiu o Russo, mas foi finalizado por Tony Ferguson, que se tornou o novo campeão interino da divisão. A luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor realmente aconteceu em agosto de 2017, só que o irlandês foi superado pelo invicto multicampeão e sofreu um nocaute técnico no décimo round do confronto. A pesada derrota, o bolso do McGregor com certeza saiu vitorioso. Tomando a sua parcela do pay-per-view, Conor McGregor faturou mais de 150 milhões de dólares com sua luta contra Mayweather. A bolsa de McGregor fez com que ele se tornasse o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2017, atrás apenas do próprio Mayweather e à frente de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr. Só que após faturar a maior bolsa de sua vida, McGregor simplesmente sumiu das mídias. Ele começou a investir em negócios paralelos e não dava sinais que voltaria tão cedo, apesar de continuar treinando. Cansados de esperar pelo retorno do irlandês, o UFC tomou a decisão de retirar o cinturão de Conor McGregor e agendaram novamente Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov para abril de 2018, no UFC 223. Dessa vez, o vencedor da luta se tornaria o novo campeão peso leve do UFC. Meses antes de ser escalado para enfrentar Ferguson, Khabib vinha de vitória contra o brasileiro Edson Barbosa, em dezembro de 2017. E quando parecia que finalmente esses dois se encontrariam no octógono, adivinha o que aconteceu? É isso aí, a luta foi cancelada de novo. Tony Ferguson sofreu um acidente e tropeçou num cabo dentro de um estúdio de televisão logo após a gravação de uma entrevista. E esse tropeço simplesmente rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho do El Kukui. Ferguson foi destituído de seu cinturão interino e foi substituído por All-Yakinta para enfrentar Khabib no sábado. Só que o caos do UFC 223 estava apenas começando. Ainda na semana do evento, Khabib teve uma briga com Arten Lobov, o melhor amigo e parceiro de treino de Conor McGregor. O irlandês soube da confusão e, utilizando o passe de entrada de seu site esportivo McLife, McGregor entrou na Arena do Brooklyn junto com Lobov e pelo menos mais 20 pessoas. Enquanto isso, os lutadores do UFC 223 estavam sendo transportados em um ônibus da empresa. Furioso, Conor e sua gangue chegaram ao local e começaram a atacar o ônibus dos lutadores. O ônibus começou a andar e Conor, descontrolado, arremessou um carrinho de mão nas janelas laterais. O impacto não atingiu Khabib, mas acabou ferindo outros lutadores dentro do ônibus. Conor ainda chegou a arremessar uma barra de ferro na parte de trás do veículo e, logo em seguida, ele fugiu do local. Mais tarde, Dana White se reuniu com os passageiros do ônibus e informou que Conor McGregor havia sido preso pela polícia de Nova York. Além disso, Michael Chiesa e Ray Borg tiveram suas lutas canceladas pelos ferimentos causados por Conor. Enfim, na noite da luta, Khabib Nurmagomedov dominou completamente Owe Akinta e, depois de dez vitórias seguidas, finalmente o russo se tornou o novo campeão peso leve do UFC. Só que apesar da grande performance de Khabib, o que mais chamou a atenção do mundo inteiro foi o caos causado por McGregor. E a antecipação para a luta entre esses dois cresceu de uma maneira imprescindível. O UFC aproveitou o embalo e agendou o duelo entre o campeão Khabib Nurmagomedov e o ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor. Nas coletivas de imprensa entre os dois, Conor McGregor, conhecido por suas provocações e seu estilo único de entrar na mente do seu adversário, não segurou a língua para falar mal do campeão. McGregor menosprezou Khabib, xingou sua família, seu país, zombou de sua religião e islã e ainda acusou seu pai de ser um terrorista corrupto. Após todos os eventos promocionais, os dois subiram na balança, bateram o peso e finalmente estavam prontos para o combate. E agora finalmente chegamos na luta, mas antes de falarmos realmente do combate em si, deixa eu só apresentar um pouquinho os lutadores. The Notorious Conor McGregor, irlandês de 30 anos de idade, possui um cartel de 21 vitórias e 3 derrotas. Ele é ex-campeão do peso pena e peso leve do UFC e possui 1,75 de altura e 1,88 de envergadura. Seu jogo é baseado puramente na luta em pé, utilizando técnicas de taekwondo, boxe, kickboxing, karatê e capoeira. Apesar de ter um vasto arsenal de golpes, sua principal arma é a sua potente mão esquerda, muito rápida e muito precisa. E somando a sua envergadura avantajada, faz de McGregor um verdadeiro sniper no octógono. Só que Conor possui duas fraquezas. A primeira é a fadiga. Em praticamente todas as suas lutas, ele consegue o knockout no primeiro ou segundo round. Só que se a luta acaba passando disso daí, o irlandês começa a fadigar e apresentar claros sinais de cansaço. A segunda fraqueza dele é o grappling, já que todas as suas derrotas vieram por finalização no chão. Agora o atual campeão Khabib The Eagle, Nurmagomedov. Um russo que também tem 30 anos de idade e possui um cartel invicto assustador de 26 vitórias e nenhuma derrota. Ele sequer perdeu um round em toda sua carreira. Com 1,78 de altura e envergadura, o estilo de Khabib é voltado para sua especialidade, o Sambô. Khabib é termido por seu jogo no chão. Ele aplica suas quedas e esmaga seus adversários com centenas e centenas de golpes no chão. O russo também é uma máquina incansável que pode manter seu jogo durante todos os 25 minutos da luta. Só que nem tudo é perfeito. Khabib tem uma grande fraqueza, a luta em pé. Sua trocação não é tão afiada quanto seu jogo no solo. E apesar de nunca ter sido levado à lona, o russo já sofreu alguns sustos na luta em pé. Esse é um clássico grappler contra striker do mais alto nível. Um campeão tentando se estabelecer entre as grandes lendas do esporte e um ex-campeão tentando retomar seu trono. E dava pra sentir o peso desse grande confronto dentro da arena, que estava completamente dividida entre russos e irlandeses fervorosos. O primeiro a entrar no octógono é o McGregor, já que ele era o desafiante, e a feroz torcida irlandesa gritou tão alto que ofuscou sua música de entrada. Logo em seguida, o campeão saiu do vestiário, usando sua tradicional papaca na cabeça. Khabib entrou focado, com um olhar frio. Estava pronto para fazer sua primeira defesa de título. Estava tudo pronto. Bruce Buffer já anunciou os combatentes. Uma última encarada, sem toque de luvas. E finalmente, o combate do século começou. O irlandês rapidamente tomou o centro do octógono, e com sua escopeta engatilhada, Khabib foi forçado a recuar. O russo não demorou muito para responder, e rapidamente buscou a queda agarrando o tornozelo do irlandês, saindo completamente de sua zona de ataque. Graças à sua flexibilidade, McGregor conseguiu defender a investida, mas não se livrou da pegada do campeão. Parecia que a perna de Connors estava colada nos braços de Khabib, e por mais que ele tentasse se desvencilhar, o russo não desistia, e conseguiu levar o desafiante para a grade, onde conseguiu o controle das duas pernas e entrou em sua zona de conforto. De pouco em pouco, Khabib começava a avançar posições e aplicar seu ground and pound, mas McGregor estava conseguindo manter uma boa defesa. O suficiente para não levar danos muito sérios e sobreviver ao primeiro round, que foi claramente a favor do russo. No intervalo, o técnico Javier Mendes passou o comando para o russo. Faça o estilo Cain Velásquez. Com uma postura calma e até debochada de certa forma, o irlandês tomou iniciativa novamente no início do segundo round, tentando acertar seus melhores golpes no russo. Nesse segundo round, Connors estava mais esperto. Ele sabia que não poderia deixar Khabib conseguir uma outra queda, então ele estava prevenido, com as mãos sempre baixas para poder defender as quedas do russo. Mas o problema é que Khabib já previa isso, e sabendo que o irlandês estava tão preocupado em defender as quedas, ele resolveu surpreendê-lo na luta em pé e lançou o golpe mais importante da luta. Uma verdadeira bomba explodiu no rosto de Conor, sendo essa a primeira vez que ele sofreu um knockdown. Khabib partiu para cima e aproveitou o momento para aplicar uma belíssima queda no irlandês. E uma vez no chão, Khabib impôs seu jogo e a partir daí, foi massacre. E para piorar a situação, Khabib aproveitou o momento para descontar um pouco do que o irlandês falou. Conor conseguiu sobreviver à tempestade, mas seu braço foi agarrado em uma tentativa de Kimura. E o irlandês tentou de tudo para evitar a finalização. Inclusive, chegou a aplicar uma ajoelhada ilegal na cabeça do campeão, e ficou constantemente segurando na grade com os dedos do pé. O árbitro, surpreendentemente, não fez nada e McGregor conseguiu se levantar e sobreviver até o final do round. O terceiro round começou com um McGregor mais cansado e com um ferimento logo abaixo do olho. O irlandês mais uma vez tomou iniciativa na luta em pé e chegou a acertar bons socos. Diferente dos rounds anteriores, Khabib resolveu aceitar a trocação. Possivelmente, se tratava de uma estratégia arriscada para tentar esgotar o restante de energia do irlandês, visto que ele insistiu bastante nos golpes da linha de cintura. Apesar de tudo, McGregor ainda estava melhor em pé. E apesar de não ter balançado o russo nem aplicado um golpe muito traumático, Conor estava vencendo o round. Em determinado momento, as trapaças de McGregor voltaram a aparecer e o irlandês segurou o calção de Khabib para impedir a aproximação. Khabib levou o irlandês para a grade e acabou recebendo mais golpes ilegais. O árbitro, Herb Dean, novamente não fez nada e o terceiro round chegou ao fim com o suar do gongo. E com as palavras de McGregor também. Apesar de mostrar um claro cansaço, McGregor tinha acabado de realizar um feito inédito. Pela primeira vez em 26 lutas, Khabib Nurmagomedov havia ficado para trás nesse round. Ou seja, Conor McGregor foi o primeiro e único lutador a conseguir vencer um round contra Khabib, como resultado da estratégia arriscada do russo de manter a luta em pé. Visivelmente irritado, Khabib reclamou com o árbitro sobre as trapaças de McGregor e os dois lutadores caminhavam para o quarto e penúltimo round desse grande duelo. Diferente do round anterior, Khabib voltou ao seu plano A e conseguiu quedar o McGregor, que estava visivelmente mais cansado. O irlandês voltou a segurar na grade, mas não escapou da pegada do russo, que o colocou de costas para o chão e rapidamente conseguiu avançar para a montada. Onde tentou aplicar um katagatame, mas Conor conseguiu prevenir o estrangulamento e ficou fora de perigo. Só que apenas por enquanto. Acontece que Khabib estava muito mais confortável no chão. Ele conseguia avançar posições importantes com muito mais facilidade do que no início da luta. E após mais umas sessões de ground and pound, Khabib laçou o pescoço do irlandês. E apesar do mata-leão não estar totalmente encaixado, o russo pressionou com força total o pescoço e a mandíbula de McGregor, que estava completamente entregue. E em poucos segundos, ele aceitou a derrota e bateu em desistência. Vitória de Khabib Nurmagomedov Para evitar que Khabib apagasse o irlandês, Herb Jean prontamente separou os dois. E transtornado pelo momento, Khabib disparou contra seu oponente derrotado no chão. Só que ao mesmo tempo, o treinador de jiu-jitsu de McGregor, Dylan Dennis, estava do lado de fora do octógono e começou a mandar xingamentos e provocações para o russo. E em um ataque de fúria, Khabib subiu a cerca do octógono e pulou em cima de Dylan Dennis e toda a equipe de McGregor. E agora tudo estava fora de controle. A equipe de Khabib pulou para dentro do octógono e começaram a agredir McGregor. Um outro membro chegou por trás e acertou o rosto do irlandês, que foi protegido pelos seguranças. Khabib foi contido pelos agentes presentes e foi acalmado pelo seu melhor amigo, Daniel Cormier, campeão peso pesado do UFC na época. Mais calmo, Khabib implorou para receber seu cinturão e disse que aceitaria ir para a cadeia se fosse necessário, mas que precisava receber seu cinturão. Enquanto isso, McGregor foi escoltado para fora da arena. Khabib ainda estava implorando pelo seu cinturão, mas Dana White negou, temendo que as pessoas começassem a jogar objetos no octógono. Sendo assim, Khabib foi escoltado para fora da arena e Bruce Buffer leu o resultado sozinho. Vitória de Khabib Nurmagomedov, que defendeu seu título por finalização aos 3 minutos e 3 segundos do quarto round. Após a luta, Khabib pediu desculpa por suas ações, mas estava inconformado do porquê a mídia não estava tão espantada assim quando McGregor quase matou uma pessoa no ônibus. Khabib ainda disse que MMA não é sobre provocações ou xingar seu oponente e sua família. E prometeu que, a partir de então, tentaria mudar o MMA e torná-lo um esporte de respeito entre os atletas. McGregor não apareceu para a conferência de imprensa. Após a luta, os dois lutadores receberam uma multa e foram suspensos. Khabib teve que pagar 500 mil dólares e também 9 meses de suspensão, enquanto McGregor pagou 50 mil dólares e 6 meses. O duelo entre os dois quebrou o recorde de maior venda de PPV da história do esporte, atingindo a marca de 2,4 milhões de pacotes vendidos. Enquanto as vendas de ingressos quase totalizaram a quantia de 18 mil dólares. Khabib cumpriu sua suspensão e voltou a lutar em setembro do ano seguinte, onde finalizou Dustin Poirier e defendeu seu título pela segunda vez. Conor McGregor, por sua vez, só voltou a atuar no início de 2020, apesar de sua suspensão ser de apenas 6 meses. Ele nocauteou Donald Cerrone em apenas 40 segundos. Desde a luta entre os dois, o irlandês deixou claro seu desejo de revanche. Após a morte de seu pai e principal mentor, Khabib prometeu que faria apenas mais duas lutas antes de se aposentar. E não descartou uma revanche com Conor, mas disse que ele precisaria fazer por merecê-la. E é isso aí galera, esse é o novo vídeo do novo quadro A História das Lutas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações. E também me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, que lá tem conteúdo diário sobre MMA. Muito obrigado galera e até a próxima. E também me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. E também me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo.